Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Simone do Ateliê Jurubeba. Hoje eu vim aqui pra mostrar pra vocês como que eu faço meus moldes, porque muita gente fala, Simone, eu comprei Scancute, mas não acha arquivo nenhum de sintético, só acha pra papelaria. E eu vou mostrar pra vocês como eu crio os meus moldes no Canvas da Scancute, da Brother, tá? Ele já fica até aqui, ó, quando eu abro a minha página do Google, ele já fica aqui, ó, de tanto que eu uso, Canvas Workspace, tá vendo? Quando você compra seu Scancute, você também recebe o direito de utilizar esse aplicativo, ele é online. Então eu entro aqui, tem opção dele, sem ser online, mas eu gosto dessa online. A minha versão é antiga, porque o meu Windows é o 7, mas ele me atende muito bem. Quando eu tento atualizar ele pra uma nova versão, não dá. Então aqui, ó, meu login já fica até salvo, ó, Simone de Jurubeba, aqui minha senha, e eu vou fazer o login. Por que que eu consigo fazer isso? Porque eu tenho a Scancute, quando eu comprei ela, ela já veio com essa opção pra mim de poder acessar livremente tudo aqui. Quando eu entro aqui, já tem vários projetos, olha, a maioria é de papelaria, vários projetos que a Brother deixa pronto pra mim, mas é muita coisa, gente, muita coisa. Só que quase todo mundo compra Scancute pra poder trabalhar com papelaria. Como não é o meu caso, eu tenho que criar os meus próprios arquivos. Dá pra aproveitar alguma coisa aqui, tá vendo? Pra gente poder cortar sintético, mas geralmente eu crio do zero os meus arquivos pros meus projetos. Olha que linda essa capa aqui, ó, parece ser feita no sintético. Então, pra você ver, ó, capa de cortiça. Dá pra cortar a cortiça, tá vendo? Então, pra você ver que dá pra fazer inúmeras coisas com o que tem aqui já, mas eu gosto de criar os meus próprios moldes aqui, ó. Novo. Eu venho aqui, já tem meus projetos salvos, tem coleção de padrões, mas eu gosto de vir aqui no novo e criar tudo do zero. E hoje nós vamos criar uma carteira feminina, tá bom? Então, ele tá abrindo o editor. Ó, aqui no editor, essa página aqui simula o 30x30, que é a minha placa de corte. Tá? Então, a minha base de corte é esse desenho aqui. O que que eu vou fazer? Aqui tem os risquinhos já que simula a minha placa de corte. Eu gosto muito de vir no básico... E começar do zero, a fazer a montagem do meu material. Vou fazer uma carteira, então, eu vou pegar aqui um quadrado. Ele sempre vai abrir, ó, 10x10. Ou 100x100mm, 10x10cm. Eu quero uma carteira que tenha 18cm de altura e 10cm de largura, porque eu quero que caiba um celular dentro dela. Então, eu já decidi isso antes, eu venho aqui, se eu quero que ela tenha 10, eu preciso que ela tenha pelo menos 21, pra quando ela fechar, ela ter um centímetro de altura e mais 10 de largura. Então, eu quero que ela tenha 21. Eu vou apagar esse manter a taxa de proporção aqui, tá vendo? A altura, eu vou querer 180. Então, eu, quando eu escolhi 180, já era 18cm com a minha margem de costura, tá? E aqui onde tava 100, mas você não quer com 100, Simone? Eu quero, mas ela vai fechar. Uma carteira que vai fechar. Então, eu preciso que ela tenha pelo menos 210. Pra quando ela fechar, eu conseguir que ela fique com 10cm, 1cm de altura, tá? Então, agora eu salvo, clicando só no Enter. Fecho isso aqui, olha. Agora eu tenho um quadrado, um retângulo, na verdade, de 180 de altura por 210 de largura. O que é que eu faço pra arredondar essas pontas? Eu poderia ter usado um desses aqui, ó. Tá vendo? Este aqui, ele já é arredondado. Só que quando eu faço esse retângulo, esses arredondamentos não ficam perfeitos. Por exemplo, aqui você tá vendo esse arredondamento perfeitinho, os quatro cantos. Se eu alargo ele aqui, ó, ele já não fica perfeito. Eu vou aumentar pra você ver. Aqui também eu consigo aumentar o zoom, ó. Olha aqui, ele já não ficou um arredondamento perfeito, porque deixou de ser quadrado e virou um retângulo. Então, isso pra mim não é interessante. Vou deletar esse. Vou baixar de novo pra 50%, que eu consigo ver um tamanho muito bom aqui. Aí, o que que eu faço pra poder arredondar? Eu consigo fazer um recorte aqui. Aí, você vai escolher qual o tamanho do recorte que você quer fazer. Eu quero que essa curvinha seja feita com alguma coisa que tenha 4 centímetros. Eu não vou fazer com cone de linha pra não ficar muito arredondado. Eu vou fazer com algum círculo de 4 centímetros. Então, eu tenho que escolher um quadrado. Ó, escolhi um quadrado. Vou escolher agora um círculo. Ó, escolhi um círculo. Todos eles vêm com 10 centímetros. Então, eu vou mudar esse círculo pra 7 centímetros. Então, vem em propriedades. Vou clicar em manter a taxa de proporção, porque agora eu quero que fique um círculo perfeito. E vou clicar em 40. 40, 40 milímetros. Pra você ver que eu colocando, manter a taxa de proporção, mudou aqui. E aqui, automaticamente, eu fecho e eu tenho um círculo de 4 centímetros. Esse círculo vai propiciar que eu faça aqui, ó, uma curvinha de 4 centímetros. Então, o que que eu faço? Eu coloco ele bem no cantinho. Agora, eu vou aumentar o zoom pra eu poder ver isso melhor. Aqui, ó, eu tenho que conseguir colocar ele em cima da linha. Eu posso ir na setinha também, ó. Tô mexendo na setinha pra conseguir deixar ele bem em cima da linha do meu quadrado, onde eu quero cortar. Porque ele vai ser a base do arredondamento desse outro círculo da carteira. Então, eu vou clicar na circunferência, shift, e agora nesse quadrado. Eu não tô mexendo no quadrado que eu já deixei, que é a base da minha carteira. Por enquanto, aqui, eu só tô fazendo o que eu vou fazer pra fazer a curvinhas aqui, tá bom? Então, aqui, agora eu marquei os dois. Eu venho aqui em editar. E venho nesse último aqui, ó. Que é subtrair. Eu vou subtrair o círculo do quadrado. Ó, subtraí. Aqui não deu muito certo, porque o meu círculo não encostou o suficiente aqui em cima. Então, aqui não separou. Então, eu vou voltar nessa setinha de retornar. Vou clicar no meu círculo e vou subir mais um pouquinho com a minha seta. Agora, vai dar certo. Viram que se não cortar, você pode voltar e refazer? Então, círculo marcado, quadrado marcado. Vou de novo em editar. Vou vir aqui em subtrair. E agora sim. Olha que eu consegui a minha curvinha que eu preciso, tá vendo? Então, aqui agora, ó. Eu tenho um arquivo só. Eu só tirei o círculo aqui de dentro. Então, eu preciso clicar com o botão direito. E vir aqui em dividir. Agora, eu separei os dois. Olha. Eu separei os dois. Então, agora eu deleto essa parte e fico com essa. Essa parte que eu vou colocar nos meus cantinhos. Tá vendo? Eu coloco nos meus cantinhos pra arredondar cada cantinho meu. E esses cantinhos vão ficar todos perfeitos. Então, como que eu faço? Na hora que eu recortar aqui, ele vai sumir. Então, eu já vou duplicar ele. Então, ele tá selecionado. Eu clico no botão direito e duplico. Vou deixar uma cópia salva aqui do lado pra eu não ter que fazer outro depois. Eu subo com esse exatamente em cima do meu cantinho da carteira. Exatamente em cima. Se eu quiser posicionar ele bem perfeitinho, na setinha de subir pro lado é muito mais fácil. Seleciono ele. Seleciono a carteira. Pera aí que não selecionou. Isso. Agora eu selecionei os dois. Tá vendo? Só arrastei e selecionou os dois. Editar. Subtrair. Não deu certo porque ele não tava no canto certinho. Posso voltar. Marco ele de novo. Arredo com a setinha um pouquinho pro lado. Ó. Arrastei e selecionei os dois. Vamos de novo em editar. Subtrair. Agora eu tenho um cantinho redondo e perfeito. Esse daqui agora que eu tenho, eu vou duplicar ele de novo, porque eu vou precisar dele mais três vezes. Então, eu duplico de novo. Outra coisa importante. Como a última edição que teve foi nesse, esse daqui ficou sendo o principal. Então, eu tenho que duplicar esse pra esse ficar por cima, entendeu? Esse ser o novo arquivo. Então, eu dupliquei pra esse ser o novo arquivo. Esse aqui fica pra mim só como base. Dupliquei, esse virou um novo arquivo, então, ele vai tá por cima desse. Quando eu for recortar, este pequeno vai ser recortado do grande, não ao contrário. Só que agora, este canto eu já recortei e eu preciso dele em outro formato. Eu clico em editar, vou vir aqui, ó, e vou espelhar ele. Olha, eu espelhei ele pra cortar o outro canto. Então, eu ando aqui, ó, com a minha setinha pro lado, vou no outro canto e vou posicionar ele aqui. Deixa eu ver se ele tá bem posicionado. Lembrando, dei mais um zoom só pra ver se ele tá bem posicionado. Opa, deixa eu desmarcar a lupa. Eu não gosto de colocar a lupa, porque a lupa selecionada, tudo que eu clicar, ela vai crescer ou diminuir. Então, aqui, agora eu consigo ver se ele tá bem posicionado. Eu acho que ele foi muito. Ó, vamos ver se deu certo, ó. Vou selecionar os dois. Pode ser com o botão esquerdo e vir aqui em subtrair, tá vendo? Olha, arredondou, tá vendo? Ou pode ser aqui em editar, você decide. O importante é que os dois estejam selecionados. Agora, eu vou voltar de novo na minha base que eu deixei aqui, pra eu poder não ter que fazer o outro. Vou duplicar ele mais uma vez e a nova cópia dele eu vou mudar a posição. Agora, eu quero editar e virar ele de cabeça pra baixo, que eu vou mexer na parte de baixo, tá? Agora, eu vou vir aqui e fazer esse cortezinho aqui. Ai, Simone, isso dá muito trabalho. Gente, não dá. É gostoso demais de fazer o seu próprio molde, fazer a sua peça do jeito que você quiser. Você cortar na sua máquina. É delicioso. Ó, selecionei os dois. Vou vir aqui em subtrair. Não deu certo, eu volto. Arredei ele um pouquinho, só pro lado de cá. Agora sim, vou marcar os dois. Vou subtrair e agora vai ficar a curvinha perfeita. Vou de novo no que eu deixei aqui pra mim de base. Vou duplicar ele. É a última vez que eu vou precisar, mas eu vou duplicar pra ele ser um arquivo novo. Pra ele ser retirado de cima desse. Se eu usar esse daqui, que já tinha sido pronto antes de eu modificar esse, quando eu recortar, o que vai sobrar pra mim é o pequeno. É o que tava primeiro. Então, este não pode ser o meu principal. Eu tenho que duplicar ele pra poder dar certo. Agora, eu preciso ele de cabeça pra baixo e preciso também ele verticalmente. Então, eu mudei ele nas quatro posições pra eu poder arredondar o último cantinho da minha carteira. Então, eu vou vir aqui. No último cantinho da minha carteira. E vou arredondar esse último cantinho. Deixa eu ver. Eu acho que eu posso arredondar mais um pouquinho pro lado e um pouquinho pra baixo. Vamos ver. Seleciono os dois. Subtrair. Cantinho perfeito. Vou diminuir aqui pra vocês verem. Os quatro cantos ficaram perfeitos. Agora, eu posso apagar essa base que eu não preciso mais dela. Aqui, no meio, a carteira vai dobrar. Então, quando ela dobrar, eu vou ter um centímetro de altura. Vou ter dez centímetros de largura e dezoito de altura. Você consegue imaginar isso aqui dobrando pra cá? Então, Simone, minha carteira vai ficar só isso? Não. Eu vou te ensinar a fazer divisórios pra dentro da carteira, tá? Então, essa parte eu posso deixar mais no cantinho aqui. Mas eu quero agora fazer as divisórias. Então, eu vou clicar com o botão direito e vou duplicar essa parte toda. Porque eu não quero ter que arredondar isso tudo de novo, tá? Então, eu já sei que aqui tem vinte e um por dezoito. Então, agora eu vou fazer um quadrado. Deixa eu ver com o quanto. Se eu quero dez centímetros, a minha aba pode ter nove. Então, esse quadrado, ó, eu só vou esticar ele aqui, porque eu não quero uma medida exata pra ela. Só vou esticar aqui, pra você ver que quando eu mexo nele, aqui altera, ó. Ela ficou com vinte e um. E eu quero ele com nove centímetros aqui. Então, aqui eu vou fazer ele com doze. Então, se eu arredar aqui, ó, eu consigo o meu cento e vinte que eu quero. Tá vendo aqui? O número aqui, ó, altera a medida que eu vou arrastando. Eu quero com cento e vinte. Se você tiver com mais pressa, não conseguiu cento e vinte exato, aqui, ó, não conseguiu cento e vinte exato, eu clico com o botão direito, propriedades, vou desmarcar esse manter taxa de proporção, vou vir aqui e digitar cento e vinte. O que que você tá fazendo, Simone? Eu vou retirar cento e vinte centímetros daqui, deixando uma aba de nove. Por que que não tem duzentos e dez? Duzentos e dez menos cento e vinte, noventa. Eu vou ficar com uma aba de nove. Então, eu clico nesse, shift e clico nesse. Venho aqui em subtrair. Pronto, eu já tenho uma aba que, quando eu colocar ela aqui na minha carteira, ela já vai tá com arredondamento da borda igualzinho da minha carteira. Tá vendo? Já tem uma aba pro lado de cá. Ah, mas eu quero colocar uma aba também do lado de lá. Então, você vem aqui, duplica essa aba. Vamos duplicar. E vamos, com ela selecionada, vir aqui em editar e girar ela horizontalmente. Ó. Girei ela horizontalmente. Agora, eu tenho uma aba perfeita pro lado de cá, com a curvatura perfeita. Uma aba perfeita pro lado de cá, curvatura perfeita. E ainda posso fazer mais. Posso fazer uma outra aba que seja mais curta aqui pra eu colocar cartão. Então, esse daqui que eu já tenho pronto, ó. Vou duplicar ele de novo. Vou reservar um, porque vai ser porta-notas, por exemplo, ou porta-celular. Vou vir neste daqui e vou tirar mais um centímetro. Então, eu venho aqui, faço mais um quadrado, subo ele pra ele ficar maior do que eu quero. Posso diminuir ele aqui, ó, em propriedades pra dez, que eu quero tirar só um centímetro. Então, venho aqui, ó, mudo ele pra dez. Tá vendo que ele ficou fininho? Eu quero tirar só um centímetro aqui, ó. Vou colocar ele aqui na bordinha. Seleciono ele, shift o outro de trás, que eu quero diminuir, editar, subtrair. Agora, eu tenho uma outra aba, um pouco menor pra fazer um porta-cartão. Então, você pode fazer com um centímetro menor, com um e meio. Então, quando você cortar, você vai cortar uma vez desse, uma vez desse, uma vez desse, uma vez desse. Este daqui, você vai fazer uma costurinha aqui no meio, com ele já aqui em cima. Ó, posicionei ele aqui em cima. Faz uma costurinha aqui no meio, que vai caber um cartão aqui e um cartão aqui. Você pode fazer a mesma coisa nesse, colocar a porta-cartão deste lado também. Ou não, ou essa aba você quer fazer tipo o porta-passaporte. Aí, você pode arredondar essa aba, ó. Por exemplo, eu quero arredondar ela. Eu vou vir aqui, pegar um quadrado. Quero fazer um arredondamento de 7 centímetros. Então, eu vou vir aqui e pegar agora um círculo. Esse círculo tem que ter 7 centímetros. Então, vem propriedades. Vou manter a taxa de proporção importante na hora de mexer em círculo fazer isso. Vou colocar 70 centímetros. Ó, mudou aqui e aqui pra 70. Esse daqui eu tô simulando o tamanho de um cone de linha, tá? Que é 70 por 70. Coloca aqui na pontinha de novo. Garantir que eu tô pegando toda a extensão do meu quadrado. Seleciono os dois com shift ou arrastando, edito e recorto. Aqui agora eu tenho que dividir esses dois, ó. Porque eles são um só. Venho aqui em dividir. Separei os dois, ó. Deleto essa parte que não interessa. Essa daqui vai ser a pontinha que eu vou arredondar minha aba. Mas eu quero arredondar a aba de lá. Então, eu vou vir aqui com ele selecionado, editar. Vou virar ele horizontalmente. Coloco ele aqui em cima. Vou selecionar ele e essa aba que eu quero arredondar. Editar. Subtrair. Não deu certo, eu volto. Arredo ele um pouquinho pro lado de cá com a setinha. Seleciono de novo. Que às vezes, você não posicionou bem em cima da linha e isso acontece. Mas olha como é fácil você ir lá e refazer. Então, agora você tem as curvaturas da beirada, olha, certinho. Pra você colocar a aba em cima do principal. Do lado de cá também. As curvinhas perfeitas. E ainda o porta-bolsinho de cartão aqui. Outra coisa que eu posso fazer é já recortar um desenho aqui. Eu quero fazer um coração. Quero já cortar esse molde com um coraçãozinho nessa aba. Então, eu venho aqui, olha, eu tenho vários formatos. Eu posso escolher o formato que eu quiser. Posso até fazer um nome, cortar um nome. Mas vamos cortar um coração que é mais fácil. Vou pegar aqui um coração que vai vir com 10 por 10. Vou escolher o tamanho que eu quero cortar. Eu geralmente faço um coraçãozinho de 3 por 3. Então, manter taxa de proporção tem que tá marcado na hora de mexer no coração. Colocar 30 pra ficar com 3 centímetros esse coração. Vou colocar esse coração aqui. Vai ser um detalhe enfeitando minha aba, tá? Coloca aqui no meio dessa aba. Eu vou selecionar o coração, shift, essa aba. E eu vou vir aqui agora e fazer uma coisa diferente. Eu vou subtrair esse coração de dentro dessa aba. Olha, só da aba que subtraiu. Agora, quando eu for recortar essa aba, ela já vai recordar um coração aqui no meio pra mim. E vai ficar um coração vazado nessa aba. Olha que lindeza. Então, aqui eu tô mostrando pra vocês como fazer uma carteira feminina. Mas dá pra você fazer inúmeras coisas. Você pode fazer molde de mochila pequenininha. Tudo do tamanho que corte na sua placa de corte, tá? Então, você vai fazer moldes que cortem na sua placa de corte. Agora, a gente precisa fechar essa carteira, certo? Então, nós vamos fazer um prendedor, uma abinha. Então, eu vou vir aqui. Pegar outro quadrado. Eu quero que essa minha aba tenha o quê? Uns 11 centímetros. 11 por 3 tá de bom tamanho. Eu vou vir em propriedades. Desmarco manter taxa de proporção. Aqui eu aumento pra 110. Aqui eu coloco 30. Claro que isso tudo aqui é exemplo. Você vai colocar o tamanho que você desejar. Dá enter, fecha aqui a minha aba. Mas eu não quero a minha aba assim, quadrada. Eu quero a minha aba com a frente aqui redondinha. Então, eu vou pegar um círculo. Vou colocar ele 3 por 3. Agora, eu tenho que colocar manter taxa de proporção, porque eu quero um círculo redondinho. Como eu deixei 3 de largura, eu vou colocar aqui 3 também pro meu círculo. Vou colocar meu círculo aqui, ó, na ponta. E vou olhar na hora que o círculo estiver bem proporcional. Tá vendo? Na hora que o meu círculo... Vou até dar um zoom aqui pra você ver melhor. Arrasco aqui. Tá vendo o meu círculo? Se eu arredondar ele um pouquinho pro lado, ó. Ainda posso subir mais um pouquinho com a setinha? Vai na setinha pra ficar mais perfeitinho. Pra você conseguir ver direitinho. Ó, eu consigo fazer um arredondamento aqui na ponta do jeito que eu quiser. Tá bom? Ainda posso subir mais um pouquinho. Ó, agora eu seleciono os dois. Eu posso selecionar os dois marcando um shift, marcando o outro. Ou clicando fora. Seguro o mouse e seleciono os dois. Aqui, agora, eu não quero mais retirar alguma coisa. Eu não quero subtrair. Não quero sobrepor. Eu não quero dividir. Eu quero soldar. Eu vou colar esse círculo no meu retângulo. Olha que perfeito que fica a minha aba. Mas agora ela ficou maior do que 11 cm que eu queria. Então, eu volto em propriedade. Mantém ele com 3 de largura. Tiro a taxa de proporção. Então, coloco aqui 110. Ou isso, ou vou lá embaixo e recorto um pedaço. Olha que bonitinho. Vamos diminuir aqui pra gente ver. Então, é essa abinha que vai fechar o nosso carteira. Então, você costura ela de um lado. E você vai ter uma carteira igual ou parecida com a nossa porta passaporte. Se você não conhece o porta passaporte, eu vou te mostrar ele aqui, ó. Esse porta passaporte, eu fiz tipo assim. A diferença é que eu não arredondei aqui, tá? Não arredondei, mas eu queria mostrar a vocês como arredondar. Então, você vai costurar essa aba na parte de fora. Aqui seria aqui atrás, ó. Dessa parte principal. Mas o importante é que aqui você tem um molde salvo em todas as partes, tá vendo? Na hora de recortar isso, você tem que deixar ele já posicionado de modo que não vai recortar um em cima do outro. Então, você vai separar tudo bonitinho. Se preciso for, você tira algum, exclui e depois volta trazendo de novo. Coloca o seu sintético e recorta assim, ó. Tudo separadinho. Por exemplo, aqui na hora de recortar, eu não ia caber essa parte principal. Então, eu posso deletar ela. Vou lá, mando cortar na minha escancute. Deixa eu mostrar pra vocês. Download. Peraí que tem uma área fora. Tem que ficar tudo dentro. Não pode ficar nada fora, senão ele não aceita mandar pra escancute. Acho que agora tá tudo dentro. Vamos lá de novo, ó. Download. E mando pra minha escancute. Tá vendo? Eu vou transferir via Wi-Fi ou coloco no pendrive, coloco na minha escancute e mando cortar. Mas não é o caso agora, não vou mandar cortar, só quero mostrar pra vocês como faz. Então, aqui, pra poder depois cortar outra parte que eu excluí, que eu deletei, é só voltar aqui nessa setinha, ó. Eu vou voltando até ele aparecer de novo. Ó, ele apareceu de novo. Agora, seria a hora de eu apagar os outros. Ó, Shift, seguro. Apago todos os outros. Claro que esse arquivo meu já vai tá salvo no meu computador. Coloco ele aqui no meio e é hora de recortar essa parte. Tá? Mando pra escancute e recorto esta parte. Não quero perder o resto dos arquivos, só volto aqui, ó. Aparece todos de novo. Pra salvar, eu posso deixar um sobre o outro, não tem problema. Pra salvar, eu deixo um sobre o outro e na hora de recortar, eu separo. Então, pra salvar, eu deixo tudo assim, ó, misturado. Venho aqui no título e coloco um título. Esse título não pode ter vírgula, não pode ter acento. Então, eu vou colocar carteira feminina aula. Que é pra você, pra eu lembrar que isso daqui é da aula que eu tô ensinando a vocês. Inclusive, vou deixar esse arquivo da carteira pra vocês, como download aqui na descrição do vídeo. Pra vocês tirarem em prova de que realmente dá certo, tá? Vou deixar só o arquivo da escancute, que em outro vídeo eu vou mostrar pra vocês como eu faço o molde na escancute. E transformo ele em PDF pra quem não tem escancute. Na próxima aula eu mostro isso pra vocês. Por enquanto, eu tô mostrando como eu crio o meu molde pra cortar na escancute. Agora eu vou fazer download, vou salvar, ó, ele já tá com o nome, carteira feminina aula. Vou salvar ele. Onde eu quiser, na pasta que eu quiser, aqui dentro. Eu faço isso pra próximas vezes que eu for usar, eu já tenho o molde perfeitinho, tá vendo? Então, eu vou vir aqui e escolher... Ó, eu tenho uma pasta de aulas de vídeos temporários. Que depois eu vou apagando. Então, eu crio uma pasta. Vou criar uma pasta. pasta, novo. Aula, molde, scan. E vou salvar ele aqui dentro. Ó, carteira feminina aula FCM. FCM é o formato pra corte na escancute. Então, esse molde que eu fiz só serve pra cortar na escancute. Eu vou salvar ele aqui dentro. Todas as vezes que eu precisar mexer nele, eu vou fazer o seguinte. Deixa eu apagar aqui. Eu vou vir aqui, ó, em SVG. Eu vou abrir aqui o meu canvas. Vou vir em SVG. Selecionar arquivo. Que ele lê arquivo em SVG, DXF. Mas eu sempre salvo em FCM. Vou achar a pasta onde eu salvei ele, que é essa aula molde scan. Tá vendo ele aqui dentro? Eu clico nele, abrir. Ok. Ele vai tá aqui, do jeitinho que eu salvei. Tudo separadinho. Pra eu cortar os pedaços de acordo com o que eu quero. Se eu quiser fazer cada aba de uma cor, faço também. Na hora de recortar lá, eu coloco o sintético na placa. Cada pedacinho de uma cor, corto essa parte. Depois eu venho e corto essa parte. Vou fazer uma carteira toda colorida. Quero fazer de uma cor só? Eu coloco aqui o tanto que couber na minha placa. Corto o sintético do tamanho que dá. Tá? Aqui eu tô ensinando vocês a fazer molde pra sintético. Nesse caso, corte seco. Que eu usaria um Montana, um Perugia. Um Soft Color. Tá bom? Então, aqui agora tem um molde. Ou então, se você simplesmente quiser fazer um molde. Cortar o papel do molde na sua scan. E depois guardar esse molde. Perfeito também. Você pode cortar só o molde na scan. Guardar esse molde numa pasta. E sempre usar ele. Mas você vai saber que a medida dele está perfeita. Porque você fez ele aqui no canvas. Tá? É uma delícia, gente. Fazer molde aqui. E eu faço todos os moldes pra vocês das aulas aqui. Transforma em PDF depois. Pras pessoas que não têm ScanCult. E disponibilizo. Quando é um arquivo que dá pra cortar na scan. Eu disponibilizo também a versão da scan. A versão da silhuete pra vocês. Mas isso é um assunto pra próxima aula. Espero que vocês tenham entendido. E quem fizer essa carteirinha. Mostre pra mim depois, tá? Como que é feito. Não sabe como fazer? Tem uma aulinha que eu vou deixar o link aqui embaixo. Que é do porta-passaporte. Esse porta-passaporte vai te mostrar como costurar essa carteirinha. Tá bom? Um grande beijo. Espero que tenha sido uma aula clara. Qualquer dúvida que vocês tiverem. Me fala que eu venho ensinar outra aula pra vocês. Beijos. Até mais. Tchau.